Ó, 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 desse jeito, ó eu vou faço dois Me chamaram pra uma festa da hora Chamei uns parça de quebra na hora Tinha muita mina, gat, a dez mina pra cada um encostar Mas era tanto ovo fácil que eu pensei em gratinar Foi tiro pra todo lado Foi tiro pra todo lado O moto zijn minen, só eu E o R7 pra me retirar Foi tiro pra todo lado Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Um monte de mini só eu E o R7 pra tirar Um monte de mini só eu E o R7 pra tirar Somos sonhos de todas as novinhas Porra louca, sem juízo Me chamaram pra uma festa da hora Chamei uns passa de quebra na hora Tinha muita mina gata Dez mina pra cada um encostar Mas era tanto alvo fácil Que eu pensei em gravar Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Um monte de mini só eu E o R7 pra tirar Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Um monte de mini só eu E o R7 pra tirar Um monte de mini só eu E o R7 pra tirar Somos sonhos de todas as novinhas Porra louca, sem juízo E o R7 pra tirar Um monte de mini só eu E o R7 pra tirar Um monte de mini só eu E o R7 pra tirar Um monte de mini só eu E o R7 pra tirar 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 E o R7 pra tirar